E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, mano? Eu sou o Teco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, como prometido pra vocês, mano, hoje a gente vai pegar a reação do Coronado ao ele ver, ao ele saber que a moto dele está envelopada nesse naipa, galera. Pra quem não viu o último vídeo, galera, eu acabei envelopando a moto do Coronado de fita isolante, mano. E acabou ficando nesse resultado aqui, confere lá que o vídeo tá da hora também. Mano, deu um trampo lascada a 160, ela tem muito detalhe, muito, muito, muito. Muito, 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 muito mesmo. Era pra ter feito outras cores também, porém, a cor que eu comprei lá não foi de uma marca. Eu costumo comprar, como sempre, mano. Geralmente, eu sempre compro 3M Imperial, aí eu fui comprar aqui na cidade e acabou que não tinha. Então, quando eu fui lá ver, aí comprei uma marca lá, vagabunda lá. Ponhei e não funcionou, ficava muito transparente. Mas é o seguinte, tô aqui na ruinha já, deixei a moda do Coronado aqui estacionadinha. Eu queria ter colocado um pano, mas eu não tenho nenhum pano. Pra ele já não chegar e ver de testa, sim. Mas eu já liguei pra ele e falei, ô Coronado, tô aqui na ruinha aqui, te esperando. Tem uma surpresa pra você. Tomara que ele não tenha uma surpresa pra mim também, né? Senão, molhou. Eu acho que ele vai vir com a minha moto, né? Espero que sim, que eu estou com saudade, quero dar uma olhada nela. E, galera, tô curtindo demais o rolezão de 160, mano. Nossa, vou falar pra vocês, hein? É muita saudade. O cara que tem uma 160, ele vai querer ter outro pro resto da vida dele. Por menos, se ele gosta de moto... Mano, sem mancada. É a melhor moto que existe pra fazer qualquer coisa. Tanto pra ir na padaria, pra trabalhar, dar um rolezinho dentro da cidade. Mano, não tem moto melhor. E sem contar que ela já vem treinada pro grau essas motos, mano. Se liga nisso aqui. Você é louco, paizão. Então vamos lá, vamos esperar o Coronado chegar pra ver o que ele vai achar de tudo isso que a gente fez, mano. Sem contar as outras coisas que a gente já fez na moto dele. Mano, eu tenho certeza que ele vai achar que alguma coisa ruim que eu fiz na moto dele, mano. Espero que sim. Eu tô pensando em fazer mais algumas coisinhas. Talvez hoje a gente já destroque as motos. Não sei se ele vai querer que eu tire isso aqui, se ele vai querer que deixe, se já vai destrocar as motos aqui ou não. Mas falar bem a real pra vocês, de verdade, galera, eu tô querendo ficar um pouco mais de tempo com essa moto. Porque, que nem eu falei pra vocês, mano, é muito deles. É deles, deles, mano. É deles, deles, nada, nada. Não tem o que falar dessa moto, ó. Nossa, eu tô empinando toda hora. Eu tô me sentindo... Quando eu tinha meus 18 anos que eu comprei minha primeira moto. Quando você compra a primeira motinha, você tá aprendendo a empinar. Você fica empinando toda a rua. Você vê se você já quer empinar. Isso aí, louco. Eu só não posso fazer cagada, né? Perdi a moto coronada. A polícia pegou e perdeu a carteira. E acabou de tirar a carteira. Imagina. Já prende a motinha dele. Videão pra você, hein, coronado? Tá aí, ó. Tá vendo? Acho que eu vou prender a moto coronada. Boa, boa. Ah, galera. Já aproveitando também, pedi pra vocês que não me seguem no Instagram, mano. Me siga. É esse que tá aparecendo bem aqui. Lá você fica por dentro de tudo. Eu não sei se já vai ter saído ou não, mano. Mas eu tô fazendo a rifa de uma bike motorizada. Então, se você ainda não... Então, se você não tá sabendo e quer participar, mano, é apenas R$5. Clica no link da descrição. Então, bora, vou esperar o coronado aqui, que eu já tô falando demais, meu Deus do céu. E assim que eu venho escutar ele chegando, eu volto aqui com você. Demorou? Paz! Aí, turma, olha quem chegou! Chegou! Dois chifrutos! Meu Deus, meu chifrutos. O que você veio com a minha moto? Rapaz, isso aqui é uma merda. Você acabou, velho. Ah, você não tá falando isso do meu envelopamento. Não, isso aqui tá um lixo, velho. Que que é isso? Acabou com a pera bicha. Acabou com a pera bicha. Que pôr é essa, velho? Nossa. Védo, você vai me tratar assim? Vou tratar dessa maneira. Pô, mas me traga não, eu vou tirar. Viado, eu olhei esse bagulho de longe. O bagulho tinha ficado... Eu achei que você tinha feito de verdade. Ai, não é não? Viado, mas não ficou feio. Pra ficar feito, melhorou 70%. Pelo amor de Deus. Não, eu te falo assim de... Viado, a hora que eu tava vindo... A hora que eu tava vindo, de longe ficou perto, viado. Fica aí, parece idêntico, né? De longe, tá perto? De longe, tá longe. De longe ficou perto, não. Não, de longe ficou feio. A hora que eu cheguei perto, parece que tá de longe, velho. Ô, louco, eu vi que eu derrubo, viado. Que ideia que você teve de fazer isso aqui? A ideia é deixar o bagulho naquele naipe, velho. Os caras não fazem um badinho. Colocando a lama branca, o bagulho... Azinha branca. Ô, Nariaba. Nossa, Nariaba. Nariaba, olha a tua cor. Quem vai ser motivo de arrancar isso aqui? Não, mano. Isso aí vai ficar... Cola pra caralho. Aí você vai limpar com querosene. Não, acho que eu não vou nem tirar. Olha o trabalho que ela teve pra fazer isso aqui, mano. Oi, demorei duas horas, né? Olha, pessoal, mas agora, assim, a hora que eu tava vindo, eu vi só a frente verde, assim, e eu achei que era isso que você tinha levado no lugar, porque de longe ficou bonito mesmo. Ó, de longe... Ó, vem aqui. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui vocês dois. De longe ficou bonito, viado. Vem aqui ver na câmera. Não, sabe o que você faz? Aí, ó, tipo assim, o azul não gostei tanto, mas a hora que eu vim, eu só enxerguei a frente inteira verde. E sou nervosa. Sabe como ficou da hora? Se você olhar com o olho bem pequenininho, assim, ó, coste fechado. Ou se você olhar fechado também fica deles. Que legal se você olhar com o olho fechado mesmo, cara. Não, o Dordinho, ele tá haterzão, né? Não, não, não. De longe, eu pensei que era o bagulho deles, mas na hora que eu via aquelas litras, assim, ó, com um monte de litras, assim, eu falei, gente... Vendo, fazia três dias que eu não via um envelopamento bom. Com essa moto, hoje faz quatro. Ô, Coronel, mas de verdade, a sua, nego, a sua, eu fiz mais de qualquer jeito. Não fiz tão perfeito igual eu faço na Hort. Na Hort, quando eu faço na Hort, a gente fica nervoso. Ele deu sangue, deu a vida pra fazer. Dá pra ver, tentou fazer certo. Não, ô, você já viu minha Hort envelopada alguma vez de fita isolante? Não. Você nunca viu de perto, né? Não, de perto não. Mano. Ficou bom? Na Hort fica parecendo pintura. Como é que, então? É porque é muito detalhe, essa. Nossa, que estranho dirigir agora, essa agora. Ô, eu troquei os freio, tá pronto. Tô acostumado com a moto, trocando os freio. E agora que botou as fita... Deixa eu frear, então, pra ver. Vamos frear, troquei os dois. Agora que botou as fita, a moto ficou mais difícil de andar. Tá bom, né? Tô freando. Não tá mudando nada, eu freio, mano. Freio, né? Dá um grauzinho, dá um grauzinho. Ah, olha aí o baguei andando, fica nervoso, cara. Cada prazer me deixar, pelo... Cadê o Capacetix? Tá bem, o que eu fiz, era muito bom, cara. Olha, ele vai me deixar andar, velho. Vai, vai, vai. Vai me deixar, se você ver esse vídeo aqui, ó. Vai, boitinho. Ó, juro que você anda, que jeito aqui, ó. Olha lá, velho. Durão, durão. Durão o Tiffany. Os caras acabando. Acabou com o merda. Voou. Só foi ele com a cabeça pra trás. Não saiu o merda do chão. Mas velho, a baguei tá mais uma bicicleta, tô acostumado com a Hunt. É? Tem que sair uma gileta. Dá uma diferença trocar uma moto pra outra, não dá? Aham, velho. Você é louco. Juro, é que eu tô acostumado com a Hunt agora, né? Ah, pronto. Fudou ele, 3 dias. Obrigado, né, pai? Mas, eu juro, velho. A hora que pega essa aqui, parece uma bicicleta. Ô, mas é muita diferença. A hora que você pegou mesmo, você não achou a direção dura? Velho, no primeiro dia que eu andei com a Hornet, foi a mesma coisa de ir pra academia, velho. O meu antebraço doeu, velho. Verdade. De perto, a embriagem é muito mais dura, mano. Eu senti a mesma... Outra coisa, eu tava durão, porque eu tava com medo, velho. Ela é durão pra fazer curva, ela é muito bruta. É, você entra na curva devagar, ela faz sozinha a curva, velho. É, pesada pra caralho. Tem que tomar caralho. Tem que tomar um pezinho, chupeta. Tem que tomar um pezinho, chupeta. Tem que tomar um pezinho, velho. Caralho. Pede de pezinho, velho. Pede de pezinho, boteio. Olha esse cara andando, velho. Ah, não. Ele não sabe, velho. Ele não tem carteira, velho. Ele vai cair. Ai. Eu vou botar com você? Não, vou botar com você. Mocinho. Botiquinho. Mas de longe ficou legal, velho. De longe ficou bom, né? Não, não, ó. Olha, me deixei. Os caras mal... Eu me deixei assim andando. Os caras mal sabem que eu dei o sangue pra fazer o bagulho. Que Deus, velho, que eu dei o piote. Não, mas... Eu acho que era pra ficar... Sabe que cor que era pra fazer? Hã? Era pra fazer amarelo, azul e verde. Era a cor do Brasil. Hã? Brasileiro, lá, pô. Só que eu comprei uma fita isolante, que você passava em cima do preto, ela ficava transparente. Nossa, ué? Tão porcaria que era. O que que é, Thiobo? Mas agora eu vou... Eu tinha uma moto assim, ficou maravilhosa, né? Assim, o dia do contra, né? É assim que anda com o seu travisão, ó. É o dia do contra, é. Vai, hein, mochinho? Agora você abriu minhas ideias, que eu gostei dessa cor. Eu vou querer envelopar. Mas envelopar bom, né? Imagina, mano, um verdezão. Então? É difícil ver 160 verde, hein? Mas é que, tipo assim... Você sabe por que as pessoas que envelopam bem estão sempre ocupadas? Por quê? Depois te conto que agora eu tô ocupado. Mas você não tá envelopando? Como é que faz? Ô. Gostou? Eu gostei, mas e aí? Vai falar a verdade agora, botinho. Eu já posso ficar mais no meio com ela? Você gostou? Gostei. Você curtiu, nele? Mas eu vou falar a verdade agora pra você. Eu quero ficar mais tempo com ela também. Eu tô com você? Ô, agora? Demorou? Demorou. Por mim, eu até troco você a semana inteira, se você quiser. O mês inteiro, até ano que vem. Vamos, então, vamos fazer um acordo. Ah, demorou. De segunda a sexta, eu fico de 60, o motinho. Deve ser. E deve ir pro barulho. E de sexta e sábado eu fico de hornet. Ah, não. Pode, sábado e domingo. Pode ser. Mas de sexta eu fico de hornet, então? De sexta pode. Então demorou. Nossa, você está de hornet. Mas aí de segunda a sexta eu tô de... Você já ouviu aquela música assim, ó. Você já ouviu aquela música assim, ó. Nem que eu pego o emprestado, mas esse ano eu vou passar de foguetão. E aí o meu foguetão? Nem que eu toco com a teca. Aqui ó, filho, ó. Tá morgado, né? Não, mas agora de verdade, né? O que você achou? Abriu a mente? Agora de verdade. Mas eu já ia falar que a gente ia ficar na bosta de verdade. Rapaziada, eu não... Você achou aquela mentira que tinha ficado ruim? É verdade. É que eu não mostrei nenhuma vez pra eles de perto. Eu vou mostrar de perto. Se a gente vai chorar, a gente não, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, olha isso aqui. O acabamento é a melhor parte, tio. É no chilete, né? Chilete, na tesoura. O massa é que você assoprou muito com o soprador, ó. E tem uma parte mais escura. Ah, só pra isso. Que soprador, Tom? É só esticando. Esticando muda a cor, é verdade. Ah, e já tá saindo as minhas peças. Tipo todas. Pô, mas se eu for ficar mais tempo com essa moto, eu vou tirar esse melopamento, né? Ah, eu achei que é um mocicão também tiraria. Concordo com você. Você pega assim por uma arma, mas não comenta escassa. E outra, a polícia parou com essa cor aqui, você sabe que ela vai presa, né? Ele fala assim, você tá achando o quê? Que a moto é fio de cobre? A moto é vermelha, tá azul. Ah, é verdade, não tá no documento, né? E aí você perde sua... Aí você fala pro gordinho assim, ó. Mas por baixo tá vermelha, só você olhar do avesso. Ah, mas é isso aí, ó. Eu só fiz mesmo pra zoar o C. É, eu me senti zoado mesmo com isso aqui. Então eu vou deixar ela assim, tá? Tô meio zoado. Eu vou tirar só o tanque azul. Tô chateado. Tô chateado, velho. O cara tá chateado, velho. Eu vou tirar o tanque azul e vou deixar os verdes. Você vai tirar o tanque, velho? Não, não, não. De verdade agora, falando de verdade. Eu achei que ficou delizinho, hein? Deixa assim, velho. Na hora que eu devolver, você tira. Ah, se for pra gente devolver, eu não vou tirar, você é burro? É? É mesmo, então não devolve, não. Não, não. Se eu for ficar com a moto mal orgulhosa, eu vou tirar. Você tá ligado que eu sou o pai do envelopamento, né? Agora você tá ferrado com a sua moto. O que você vai levar a sorte é que eu vou envelopar bom ainda. Ah, então tá bom. É verdade, hein? É, daí não é trollagem. É, aí não é trollagem. Se você quiser me zoar, pode zoar. Vou colocar uma cor esquisita. Se você quiser me zoar, pode me zoar, motinho. Eu não vivo. Ah, você tá louco, meu zoológico. Eu não sei, eu não sei nada na minha moto, não, né? Eu ainda não. Pra analisar. Nossa, que moto bonita, hein? Olha. Ó, tipo assim, cabe, né, que umas quatro mulheres? Quê? Muito mais. Olha o tamanho do tanque. É verdade, a menina não joga nada, hein? Não dá nada. Viado, céu. Ô, Júlio, sexta-feira, não, sábado, deu um rolê nela na cidade inteira, velho. Ela foi muito nervosa, mano. Mandando. Celerou? Ah, tipo assim, eu não acelerava, eu não passei de 120, não tive coragem. Sério? Juro. Por quê? Porque, tipo assim, minha moto a 120, ela não parece que tá milhão. A Honda a 120, parece que ela vai morrer, velho. Ah, não, isso aí é verdade. O bagulho tá, não, o bagulho tá, ela tá gritando. É pé do barulho, o barulho do motor, tudo na mente. Por isso que eu tô, eu vou morrer, viado, a 120 aqui, eu não tive coragem de passar 120. E, tipo, não sei o que é porque... Ô, o outro, esse capacete. Ô, MDCS. Ô, MDCS. O capacete. É? Faz alguma cagada. Depois, pra sexta-feira, vai tá comigo ainda, né? Não sei. Vou fazer um causando na porta das baladas. Você vai fazer? Se você tá assistindo esse vídeo, vai nas baladas pra você me encontrar lá. Esse vídeo aqui vai sair só ano que vem, mocinho. Esse meme é meme. Meio é brincadeira. Esse meme é bem de júdico. De onde vai sair? Feito ano. Os caras tão me zoando, rapaziada. Vamos ver. Só porque eu posto vídeo um dia assim, um dia não. Eles falam que eu vou ter vídeo pro resto da vida. Bora ou sei lá. Ah, mas é isso, mano. A gente pegou a reação do Coronado. Ele não gostou. Eu não sei por que ele não gostou. Aí, ó. O que ele fica fazendo com a minha moto? Você que é bobo. Aí dá pé. Ai, eu ia bater uma pinha na árvore. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. O que vocês acharam aí da reação do Coronado? Eu já sabia que ele ia ficar puto. Eu fiz pra zoar ele mesmo. E no mais é isso. Demorou? Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui! Eu quero um contenção do lado. Quem tira do miolo, eu quero destravar.